Hoje eu vou falar dessa estação de energia portátil e te mostrar que ter um mini sistema off-grid dentro de casa, pode ser uma verdadeira mão na roda e te salvar durante a falta de energia. Fala amantes da engenharia, se você já ficou sem energia em casa, sabe como é difícil ficar sem ligar sua televisão, carregar seu celular ou até perder os alimentos que estão dentro da sua geladeira. Eu já passei por isso e é um incômodo bem grande. Estamos vivendo uma situação estranha em nosso planeta com regiões que historicamente chove muito pouco, como no deserto do Saara, formando lagos gigantes e outras regiões que recebiam uma contribuição constante de chuva, não tendo nenhum sinal de chuva a meses. Isso cria um alerta grande, principalmente em nossos sistemas de geração de energia. Em muitas regiões do mundo, o principal sistema de geração de energia, assim como é aqui no Brasil, é através de usinas hidrelétricas. Com o baixo índice pluviométrico para abastecer os reservatórios das barragens, elas ligam um sinal de alerta e passamos a usar usinas termoelétricas, que além de serem mais caras em sua geração de energia, elas também acabam estragando mais o nosso meio ambiente. E uma solução simples para resolver esse problema é usar um sistema de placas solares. Só que tem um pulo do gato aí que poucas pessoas sabem. A maioria dos sistemas que vemos instalados nas casas são de sistemas de placas solares on grid, o que significa que elas são ligadas na rede de energia da sua cidade. Elas servem mais para baratear a conta de luz, mas se ocorrer um apagão, a sua luz acaba do mesmo jeito. A solução seria instalar um sistema solar off grid, ou seja, ele não está conectado na rede de energia. Esse tipo de sistema ainda assim é simples e utiliza um banco de baterias que são carregadas pelos painéis solares e essas baterias passam por sistemas de inversores para fornecer a energia necessária para sua casa. Só que sistemas off grid costumam ocupar uma área muito grande e as baterias pesam bastante. Ou seja, esses sistemas são fixos, sem a possibilidade de levar para onde necessitar. Mas existe uma opção que é esse sistema simples, portátil e principalmente te dar a mobilidade de levar para onde você quiser. Esse equipamento aqui é o River 2 Max da EcoFlow. E acredite se quiser, isso aqui é um painel solar portátil e dobrável. Parece simples, mas esse conjunto de dispositivos pode fazer mais por você do que você imagina. O River 2 Max funciona como se fosse um power bank gigante, armazenando energia em baterias e fornecendo ela em uma série de conexões. Você tem saídas USB do tipo A para conectar os mais diversos eletrônicos e até uma saída USB-C para usar com celulares, computadores e vários outros dispositivos. Do outro lado, temos as saídas 12V com uma saída do tipo veicular para plugar dispositivos como esse mini compressor de ar e ainda as saídas 12V usadas em outros dispositivos como essa mini bomba d'água que eu uso em algumas das expedições que eu vou. Mas a magia toda acontece aqui e talvez seja o ponto mais forte do dispositivo. Temos abaixo 4 conexões de tomada em corrente alternada, como essas que usamos em nossa casa. Esse modelo funciona com a tensão de 127V, mas também existem variações desse modelo que trabalham em 220V. Essas conexões te dão liberdade para conectar dispositivos que você usaria na sua casa, em qualquer lugar que você o levar. Quer conectar um computador? Você pode. Quer conectar uma pequena geladeira? Você pode. Quer utilizar equipamentos elétricos para realizar um serviço onde não tem energia elétrica? É só usar ele e levar para onde você puder e quiser. Por exemplo, eu vou ter que fazer uma manutenção no telhado do apartamento que eu moro e, sem isso aqui, eu teria que trazer uma extensão lá de baixo. Ou então, eu posso trabalhar em um lugar isolado da casa, onde não existe a possibilidade de usar energia de uma tomada com facilidade. Dessa forma, você pode utilizar qualquer dispositivo elétrico tendo a vantagem da mobilidade. Mas é claro que existe um limite e esse modelo consegue fornecer uma potência máxima de 660 watts. Um ponto que pode ser uma dor de cabeça é que o o plug do equipamento é de padrão americano, mas você contorna isso usando um adaptador e transformá-lo para o padrão que você precisar. Mas como eu disse, também junto com o River 2 Max, você pode adquirir também esse painel solar portátil de 160 watts. E a questão é que você consegue carregar o River 2 Max com esse painel solar, ou seja, você consegue levar ele para onde quiser e carregar onde tiver sol. Você também consegue carregá-lo com um cabo de energia na tomada da sua casa, mas utilizar esse painel solar portátil abre espaço para portabilidade e até a tornar a recarga do dispositivo de forma gratuita. Então você que gosta de cair na estrada, fazer uma trilha, acampar, consegue ter a comodidade de ter energia elétrica onde você for. Mas aí você me pergunta, por que eu estou falando necessariamente do River 2 Max e desse painel solar portátil? As baterias dentro desses dispositivos são ótimas e conseguimos extrair grandes potenciais, mesmo de um volume relativamente pequeno. E assim como falamos em nosso vídeo sobre no-breaks, esse dispositivo consegue trabalhar como um no-break. Resumindo, se você o ligar na tomada da sua casa para carregar as baterias e utilizar as saídas em corrente alternada, quando as baterias estiverem carregadas, você irá passar a utilizar, na verdade, a energia da rede. Caso a energia da rede acabe, o dispositivo automaticamente passa a utilizar a energia das baterias, assim como no no-break, sem precisar de chaves de transferência ou disjuntores. Eu mesmo morria de medo de atualizar o meu videogame quando aparecia aquela mensagem de atualização e que não podia desligar o equipamento da tomada. E se a luz acabasse bem nesse momento? Agora não existe mais essa possibilidade e eu só atualizo o console com ele plugado no River 2 Max. Outro uso é alimentando o meu modem. Tivemos uma manutenção da concessionária de energia aqui na minha rua e ficamos sem alimentação por cerca de 4 horas. Mas eu trabalho na maioria dos dias de home office e para continuar executando minhas atividades. Eu conectei o molde de internet, que é de fibra ótica, e o meu notebook no River 2 Max e continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Isso torna o fornecimento de energia muito mais confiável e seguro. Mas o que isso tem a ver com o nosso fornecimento de energia? Bem, particularmente, eu começo a duvidar um pouco do nosso sistema de fornecimento de energia da rede. Vemos notícias de pessoas ficando horas e até dias sem energia elétrica. E uma preocupação que eu tenho é da conservação de alimentos e até na manutenção de aparelhos necessários para a vida. Você sabe que se acabar a energia da sua geladeira, é bem provável que se a energia demorar bastante para voltar, você vai ter que descartar tudo que está dentro dela devido ao descongelamento dos alimentos. Com um dispositivo como esse, você ganha um tempo a mais para manter a geladeira funcionando sem perder o que tem dentro dela. Mas um ponto que me chamou mais atenção é que eu ouvi uma história há pouco tempo de uma pessoa que fazia o uso de um concentrador de oxigênio em casa, que basicamente é um respirador que fornece oxigênio para uma pessoa. Só que houve uma situação complicada com esse equipamento com a queda de energia. Com a queda de energia, o respirador parou de funcionar, o que agravou a situação de saúde da pessoa, que teve que ser levada às pressas para o hospital. Um dispositivo como esse conseguiria fornecer energia suficiente para esse tipo de equipamento por horas e, se conectado a um painel solar, pode fornecer energia por muito mais tempo. É como se você tivesse um gerador em casa, só que funciona com bateria e pode carregar com um painel solar. As quedas de energia são um problema que devemos enfrentar nos próximos anos. Isso porque o consumo continua a aumentar e o fornecimento não acompanha essa demanda. Dispositivos como esse não só te ajudam quando você mais precisa, como também facilita sua vida se você gostar de ficar longe da civilização sem perder o conforto. Se achou esse dispositivo interessante, eu vou deixar um link na descrição para que você possa dar uma olhada e conferir. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, já pensou em como um apagão pode impactar sua vida? Já imaginou ter um dispositivo desses em casa? Tem um? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.